O Baile Black O Baile Black, eu vou Do Baile Black, do Baile Black, eu sou Quantas vezes voltei no bairro pra rever Dançado outra vez com você Me vesti pra chamar sua atenção Brilhar na multidão, resplandecer Ser seu gangue está te conquistado Depois da dança te levar pra conhecer Meu Deus do céu Tem que ser você Eu te procurei pela cidade Baile Black, eu vou Baile Black, Baile Black Eu sou Baile Black, Baile Black Eu vou Baile Black, Baile Black Eu sou Baile Black, baile Black Eu sou Baile Black Baile Black Do Vale Black, do Vale Black, eu vou Do Vale Black, do Vale Black, eu sou Do Vale Black, do Vale Black, eu vou Do Vale Black, do Vale Black, eu sou Tantas vezes voltei ao baile pra rever Dançar outra vez com você Me vestir pra chamar sua atenção E a minha multidão te convencer Ter seu gangsta te conquistar Depois da dança te levar pra conhecer meu doce lá Enfim, tem que ser você Tem que ser você Eu te procurei na cidade Vale Black, do Vale Black, eu vou Vale Black, do Vale Black, eu sou Vale Black, do Vale Black, eu vou Vale Black, do Vale Black, eu sou É, é É, é É Vamos 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 Vamos, vamos, vamos aqui, né, para dar uma canja sou péssima à toa eu sabia que ele estava aqui você é um parceirão somos parceiros e amigos sabe e estamos juntos sempre isso aqui pô, é uma honra muito grande para mim e para os meninos estar recebendo aqui o Mano Brown como tem outros artistas aí não dá para citar todo mundo que está aí mas eu queria agradecer no nome da classe toda felizmente o tempo é curto também não posso nem esticar mais vou fazer aqui alguma coisa, né, que a gente nem sabe só abaixar um pouquinho velocidade sabe, faz ao vivo desde então não vi mais, não sei se quer o seu nome quem souber me diz uma fã o ânimo ou mais tornou-me seu fã anônimo espectador e ainda destacou logo, destacou linda, tô bonita eu pensei que fosse dizer quanto mais preta uma hora mais doce, enganémia tô na blasfêmia, foi a mais fera das fêmeas depois da dança, quem sabe, 12 balos de sábado saiba que não se acaba aqui antes só, só me ouvir, melhor estar por vir você estrela dessa noite escura a luxúria trouxe eu também mas é injura de fé quem jura que até fez aquilo que você te fez mulher, quem te quis naufragou infeliz no canto de ossanha dessa força estranha que diz consiga-me e acompanhe os quadrinhos os montos dos portos de frente os holofotes tão quentes no baile breque eu fui no baile breque bra 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 eu fui no baile no baile breque e digo mais eu fui no baile breque só no norte, sul, leste, oeste, ok esta, esta, eu digo sexta, sexta é lei, sinista, perigo entre artistas e ladrões, artigo 1, 2, 1 devorar corações o monopólio do brilho dos olhos dos homens do ódio das outras é óbvio que você vê sem saber se é ou não o seu ei, bim, por que tão cruel? vai pensando que é meljão a sua cabarrão ela é o pompom bem amargo o acelero na curva o amor não é uva é que, é o que pouca de se fuder desde que o mundo é mundo desde meninim Deus me livre desse seu swing ouça ding, 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 ding o saco seja feliz, mano, não mire em mim tudo que eu gosto é ilegal imoral eu passo em vez outros passam mal qualquer semelhança de impacto todo mundo sabe que amamos Tupac quer dizer rosa nossa, elito, pincelina e a beleza é você, menina clima de saudade flashback eu vou no baile breque eu vou no bravo aqui nessa noite aham mano bravo salve racionais, salve mano bravo ropa la hora boi que nem moa tal o o ta lá e e Valeu, Brown. Obrigado.